Esse apartamento que eu vou apresentar para vocês é para quem busca uma sala bem espaçosa. Sejam muito bem-vindos ao Upper Jardim Botânico. Hoje eu vou apresentar para vocês um imóvel que está disponível para venda. Ele está completinho de planejados e fica localizado aqui no Terra Bonita, na rua José Roque Salton. Então, o Terra Bonita está em grande expansão por aqui e a busca de apartamento para moradia ou investimento cresceu muito. Vamos lá conhecer esse apartamento que é da Construtora Vanguard. Ele tem uma planta muito boa, 69 metros quadrados e você vê que é um apartamento muito espaçoso. Olha só, ele já está aqui com planejados e o cooktop. Eu vou mostrar para vocês a vista aqui. E agora, aqui essa sala, gente, ela cabe tranquilamente uma mesa para até oito lugares. Não estou brincando. Se você precisa de três quartos, aqui era três quartos, né? Mas o morador não precisava, não fazia sentido para ele três quartos. Então, ele optou por estender a sala e deixar dois quartos em uma suíte. Mas, se for a sua necessidade, dá para voltar aqui. O terceiro quarto, sacada, já com screen glass. Posição solar desse apartamento, sol da manhã, é um apartamento bem fresquinho. Ele é um andar baixo, mas você já consegue ver que essas palmeiras, ela traz uma privacidade para o apartamento. Isso é muito interessante quando é um apartamento um andar baixo, mas, ó, ele é baixo, mas ele não é tão baixo assim, hein? Porque o prédio tem um pé direito duplo, aí começam os apartamentos. Ó, banheiro social. Segundo quarto. E aqui, ó, a suíte. Ponto já, só instalar o ar-condicionado. Ó, uma suíte muito boa. Uma cama de casal grande aqui, tranquilamente. Esse aqui, banheiro da suíte. Ó, agora do outro lado, vocês vão ter uma noção da amplitude que ficou essa sala. Upper Jardim Botânico, 69 metros quadrados, uma vaga de garagem, lazer completíssimo, apartamento disponível para venda. Entra em contato comigo se você quer conhecer esse apartamento de perto. Então, vamos lá. Obrigado.